E aí, vocês estão bem? Passaram bem o fim de semana? Não sei se vocês estão fazendo TCC agora, eu terminei o pedido lá de matrícula dos TCC, então quem estiver aguardando, né, a matrícula do TCC, daqui a pouco a SA vai processar lá. Mas demora um pouquinho. Eu comecei a emprestar as placas, então para alguns alunos já vieram pegar aqui, outros eu tive que enviar pelo correio, então deve estar chegando em breve. Agora, essa semana, a gente pode entrar em um pouco mais as coisas específicas do MeControlador, né, falar um pouquinho sobre arquitetura, principalmente para os alunos do mestrado. E em seguida a gente já entra na parte de implementação, a gente vai fazer um laboratório, acho que quinta-feira já dá para fazer um laboratório que a gente possa escrever código. Deixa eu abrir aqui o nosso caderninho. Pronto. Ah, professor, acabou que você nem mandou o formulário lá, né, mas eu gostei também do formato da aula. Ah, legal. É, pois é, eu fiquei de mandar, eu vou tentar mandar ainda essa semana, provavelmente amanhã, não tiver um tempinho, porque eu termino a aula, eu vou resolver as coisas aqui da minha filha, tem que dar o jantar, o banho, e eu acabo esquecendo e fica acumulando um monte de coisa para fazer. Ah, inclusive, Lucas, eu recebi uma mensagem, não sei se você viu aí, o Giovanni me mandou uma mensagem que ele viu uma notícia aqui no Brasil sobre aquela empresa que você trabalhou lá na França. Ah, pois é, eu vi lá, eu te respondi. Ah, eu vou dar uma olhada ainda. Mas, pô, muito bacana, né, eu não sabia que a história da empresa era o pai que fez o, assim, a motivação era resolver o problema do próprio filho, né, o cara fez um exoesqueleto para ajudar a pessoa a andar e a motivação dele era ajudar o próprio filho, né, achei muito bacana. Sim, sim, é, assim, na verdade eles colocaram ele como principal lá, mas ele entrou no meio do barco também, sabe? Ah, é? Aí são outros, ele nem mexe com parte técnica nem nada, tem outro, tem outro, o Nicolás Simon, ele é, o irmão dele é tetraplégico, paraplégico, alguma coisa assim. Uau! Aí, então... Ah, entendi. Todos eles, então, têm uma motivação, assim, por trás da família, né? É, tem os dois principais, né, são os três diretores lá, os dois têm... motivação familiar. Aham, pô, muito fera. Oi, Thaís, tudo bem? Chegou aí, mandou mensagem. Já recebeu a plaquinha aí, Thaís? Mandei lá pelo correio para ela. Oi, professor. Ainda não. Recebeu? A plaquinha não, ainda não? Não, eu rastreiei. Ontem eu assisti o correio, mas não chegou ainda aqui. Mas estou na... Ah, beleza. Tá bom, tranquilo. Eu aqui combinei com o pessoal a gente começar a parte de código mesmo, só na quinta-feira, vamos tentar esperar todo mundo receber as plaquinhas. O Moisés pegou, né? Moisés, a Luísa também. O Felipe já tem. O Felipe está aqui comigo. Ah, legal. Perfeito. Muito obrigado, professor. Joia. Então, quinta-feira a gente começa a praticar com código. Hoje eu tenho alguns assuntos para comentar, antes de a gente escrever código, né? Para a gente entender um pouquinho o que a gente vai fazer na aula de quinta-feira. Eu vou falar um pouquinho sobre a arquitetura do MSP430, né? Então, com uma agenda. Eu queria falar um pouquinho sobre a arquitetura. Do micontrolador que a gente vai usar, que é o MSP430. Isso aqui vai ser uma revisão, né? Para os alunos de dar graduação, mas vai ser provavelmente novidade para o pessoal da POS. Depois, eu preciso tratar um pouquinho sobre o que é a pilha. Não só pilha de instruções, né? Mas principalmente a pilha que é uma estrutura virtual na memória RAM de qualquer computador, qualquer micontrolador. Vou falar um pouquinho sobre interrupções. E aí a gente vai entrar nos assuntos mais técnicos do RTOS que a gente vai implementar. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura do código que a gente vai desenvolver. Seguindo o livro do Marcelo de Almeida. Então, eu vou falar sobre tarefas do RTOS. E aí aqui vai entrar... Eu vou falar sobre o que é o TIC do sistema. Como é que a gente define o TIC do sistema. O que é o Quântum do sistema, né? De uma determinada... O que isso se aplica às tarefas, né? A gente vai falar sobre o ciclo de vida da tarefa. Depois, ainda dentro desse conceito, né? Eu queria falar um pouco sobre o que é o contexto dentro de uma tarefa. E aí é no aspecto de software mesmo, né? O que o software usa dentro dele que a gente precisa guardar. Esse é o contexto de execução. O que a gente precisa guardar. O que precisa andar junto da tarefa para que a tarefa se lembre do que estava fazendo quando ela for escalonada, né? Quando ela for trocada de posição. E aí, depois de falar de contexto, eu vou falar sobre troca de contexto. Qual é a técnica que a gente usa e quais são os elementos fundamentais que a gente tem que levar do contexto de uma tarefa para a outra. E aí a gente vai montar, para finalizar essa parte de tarefas, né? A gente vai montar o que eu chamo de task ou process control task control block. Opa, block em inglês. Então é a TCB, né? Ou a PCB. Task control block é um elemento, uma estrutura, um struct, né? Em C, que a gente usa que guarda os elementos da tarefa. É como se fosse uma linguagem orientada a objeto. Seria o objeto que modela uma tarefa. O que a gente chama de task control block. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos começar agora pela arquitetura do MSP 430. Bom, o MSP 430 é um microcontrolador, né? E aí vocês sabem bem que o microcontrolador, ele difere de um microprocessador pelo fato de ele ter memória não volátil. Então, um microcontrolador, ele tem lá o processador, a CPU, tem memória RAM, memória volátil, e tem memória ROM, que é memória não volátil. A memória não volátil, ela pode ser de diversos tipos, tá? Tem miccontroladores que usam memória de tipo flash, tá? Memória de tipo flash é aquela que usa um transistor com um gate flutuante, é um transistor com dois gates, né? Um a gente não tem acesso, que é o gate flutuante, e um outro gate de controle. para arquivar e para armazenar um bit ou vários bits. Tem memórias flash, né? As MLCs, a Samsung fabrica muito, né? Esse tipo de memória flash nos SSDs dela, onde um transistor é capaz de guardar mais de um bit de informação. Ele faz isso controlando a quantidade de tensão ou a quantidade de elétrons que a gente vai guardar no gate flutuante, né? Então, só para quem gosta de eletrônica aí, como curiosidade, né? Um transistor padrão, né? Que tem dreno, fonte e o gate, você aplica uma tensão positiva aqui VDS, ou VGS, né? Uma tensão positiva entre o gate e a fonte. E aí você cria aqui um canal, né? Por exemplo, se eu aplico uma tensão positiva, eu atraio elétrons para próximo desse canal, isso aqui geralmente é um dielétrico, não um condutor. Forma-se, então, um canal aqui entre os dois elementos. Esse canal permite passagem de corrente entre a fonte e o dreno. Na verdade, o fluxo de corrente, né? É do dreno para a fonte, já que o dreno geralmente tem uma tensão maior do que a fonte. Então, ele funciona assim. Aí, quando você tira a tensão, ele deixa de passar a corrente. O transistor que vai numa memória flash é um transistor que tem dois gates, tem dois terminais de controle aqui. Então, ele tem dois dielétricos, né? Ele tem um dielétrico aqui embaixo, um dielétrico aqui em cima. E aí, o dielétrico, a gente controla, né? O gate, esse aqui é o chamado floating gate. O gate, a porta que fica flutuante. A gente controla se o canal está formado ou não através da tensão que fica nesse gate flutuante. Então, se eu carregar esse gate flutuante aqui com uma tensão positiva, se eu botar uma tensão positiva aqui no gate flutuante, ele vai atrair os elétrons aqui embaixo, né? Se eu botar aqui então uma tensão positiva, ele vai atrair esses elétrons aqui embaixo e aí vai formar o canal. Mas como é que eu insiro carga no gate flutuante? Para inserir carga no gate flutuante, eu preciso botar uma tensão muito alta aqui no gate para temporariamente romper o dielétrico. Eu rompo o dielétrico essas cargas elas é como se fosse um raiozinho, né? Igual quando cai um raio do céu, né? O ar é o dielétrico, né? Ele foi rompido temporariamente para passar essas cargas para ter essa descarga. Então, essas cargas elas passam para o gate flutuante e ficam guardadas ali porque não tem nenhuma conexão com nada. E aí, se eu remover essas cargas aqui de cima do gate padrão quando eu remover essas cargas eu já não vou ter mais esse efeito as cargas vão estar armazenadas no meu gate flutuante e isso funciona como uma memória, né? Eu consigo saber eu consigo memorizar qual que é o bit que está armazenado nesse gate nesse transistor se o canal está ou não formado. Então, se o canal estiver formado é um 1 se não estiver formado ou um 0 e aí esse tipo de tecnologia o número de escritas é finito você não pode ficar escrevendo para sempre porque toda vez que você escreve você rompe o dielétrico e aí isso vai desgastando o dielétrico e vai ter uma hora que ele rompe para sempre e você não consegue mais recuperar ele. então, por exemplo SSDs memórias flash cartão SD todos esses dispositivos só funcionam com base nessa tecnologia e aí você geralmente o fabricante fala olha esse dispositivo ele funciona para tantas milhões de escritas né você tem um número finito de escritas que é por isso porque toda vez que você escreve ele vai desgastando um pouco de elétrico né então o grande diferencial do microcontrolador para o processador é que o microcontrolador tem a memória ROM que é a memória não volátil que é aqui que a gente vai guardar as instruções ou programa e na memória RAM nós vamos guardar variáveis né coisas temporárias aqui do nosso software então por exemplo a pilha é colocada na memória RAM a pilha que a gente vai estudar hoje as variáveis que a gente cria dentro de um de um de um programa vai tudo para a memória RAM mas o programa em si vai para a memória ROM então as tarefas estão na memória ROM as tarefas estão aqui dentro as subrotinas as interrupções o kernel está tudo na memória ROM além disso o micontrolador ele se comunica com outros ele tem outros dispositivos dentro dele então o micontrolador vem com periféricos de uso dedicado como por exemplo porta serial conversor AD e por aí vai tem uma série de outros exemplos pinos de entrada e saída GPIO então o micontrolador ele tem vários periféricos assim como o bico processador também tem por exemplo você pega um processador da Intel ele tem lá comunicação serial com barramento PCI Express ele tem comunicação com barramento da memória RAM etc ele tem medidor de temperatura ele tem uma série de coisas dentro dele e aí mas aqui no curso a gente está mais interessado especificamente no processador a gente vai trabalhar muito com o processador e aí o processador tem várias várias coisas interessantes que a gente tem que saber quando a gente for escrever o nosso programa geralmente quando a gente escreve um código de sistema operacional a gente tem que conhecer muito bem a arquitetura com a qual a gente está trabalhando porque o software que a gente vai desenvolver ele leva em consideração os aspectos da arquitetura então o processador o processador ele tem dentro dele uma unidade de computação ele tem lá uma hula tem uma máquina de estados e tem um um banco de registradores vou representar com esse símbolo aqui na falta de criatividade mas um banco de registradores é como se fosse uma micromemória uma memória de tipo volátil deixa eu ver aqui de regs e esses registradores tem alguns deles que são especiais então nós vamos ter na arquitetura MSP430 16 registradores do R0 R1 R2 R3 R4 até o R15 tá esses registradores são registradores de na sua maioria de 20 bits na arquitetura MSP430 e aí a gente vai trabalhar porque o chip que a gente vai usar ele usa a arquitetura MSP430X que é uma versão estendida da arquitetura MSP430 a arquitetura MSP430 ela é uma arquitetura de 16 bits e a arquitetura X extended ela vai até 20 bits de endereçamento e a gente vai fazer o uso dos 20 bits de endereçamento então aqui nesse curso a gente vai trabalhar com a versão estendida da arquitetura MSP430 coisa que a gente omitia muito lá no curso de sistemas microprocessados porque não fazia questão não era uma coisa muito interessante lá em Sysmic mas aqui a gente vai trabalhar com muita memória então é bom que a gente tenha acesso à memória inteira os 20 bits de endereçamento da memória para isso o nosso processador ele é alguns registradores eles têm funcionalidade específica deixa eu pegar aqui a documentação técnica vou ficar falando besteira então os registradores esses registradores que são elementos são variáveis como se do ponto de vista do software os registradores são como se fossem variáveis registradores registradores que a gente guarda coisas temporariamente os registradores de R4 até R15 são registradores de uso genérico ou uso qualquer program esses aqui realmente são variáveis dos nossos programas eles funcionam como local de armazenamento temporário para você colocar palavras de até 20 bits os 4 primeiros registradores de R0 a R3 são registradores especiais o R0 é chamado de PC ou Program Counter é nele que a gente vai colocar o endereço para o qual a gente quer ler a próxima instrução então o PC ele geralmente aponta para o endereço que está na memória ROM o PC ele aponta para o endereço desse dispositivo a gente vai ver mais adiante que todos os periféricos o processador ele conversa com todos os periféricos através de endereços e para ele tudo é uma memória só para ele tudo é endereçável na memória e o PC que é um registro especial é o contador de programa ou apontador de programa que vai então conter o endereço da próxima instrução que ele vai executar de forma muito semelhante o R1 ele é o apontador da pilha é o stack pointer SP stack stack é pilha em inglês pointer então enquanto o PC vai ter endereços ali na memória flash o stack pointer ele vai trabalhar na faixa da memória RAM porque a pilha ela vai estar sempre contida ela vai estar geralmente na memória volátil então o processador vai procurar a pilha lá na memória RAM e geralmente é lá no finalzinho da memória RAM para dar espaço para você colocar outras coisas na memória RAM como por exemplo variáveis dos seus programas esses dois registradores eles têm uma curiosidade interessante é que eles são os dois registradores de 20 bits mas o último bit é sempre zero ou seja são dois registradores que andam de dois em dois eles sempre andam em endereços pares isso porque as instruções são de 16 bits e elas estão sempre alinhadas em endereços pares isso aqui é importante a gente vai levar isso em consideração quando a gente for declarar estruturas de dados lá no nosso software para não perder o alinhamento da memória a gente vai conversar um pouquinho sobre isso mais tarde mas só para marcar deixar bem marcado e frisado eu queria que vocês lembrassem daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso queria que vocês lembrassem que esses dois primeiros registradores aqui eles são especiais no sentido de que eles andam de dois em dois eles andam de dois em dois endereços ou seja eles só andam em endereços pares da memória o R2 é um registro especial ele é um registro é o único registro de 16 bits ele é menorzinho enquanto todos os outros registros são de 20 bits esse registro R2 ele só guarda 16 bits e ele é chamado de status register status register o status register ele é um registrador que ele é o espelho do status do sistema nele tem várias informações interessantes ele vai guardar informações como por exemplo quais periféricos estão ligados qual é o clock que está funcionando em determinado momento quais foram as últimas flags de operação de uma instrução da instrução que acabou de passar por exemplo se a última soma deu carry se deu overflow se o resultado foi um número negativo se o resultado foi zero então esse status da operação anterior vai ficar registrado aqui no SR no registro R2 e por fim nós temos o R3 o R3 ele é um registro de uso geral mas ele é ele é usado no contexto do MSP430 ele é usado como gerador de constantes o SR também é um gerador de constantes por isso que esse aqui é chamado de gerador de constantes 2 o constant constant generator e o uso dele na arquitetura do MSP430 é muito curioso a gente diz que o MSP430 é uma arquitetura quase risque tem algumas coisas nessa arquitetura que fazem dela não ser um risque puro o que é um risque vou botar aqui isso aqui é um arquitetura quase risque então risque é um um é reduced reduced instruction set computer um computador de instruções de um conjunto de instruções reduzidas ele é um quase risque porque ele não inclui instruções padrões do risque por exemplo o risque não acessa regiões de memória ele só consegue acessar os registradores o risque só entende instruções que operam dentro dos próprios registradores nesse contexto aqui o MSP ele vai além ele consegue te fornecer instruções que operam com regiões de memória que podem sair do processador que podem ir lá para o terminal serial para o conversor AD para o GPIO né então quase risque te dá essas essa possibilidade a mais além disso o que torna essa arquitetura quase risque é o fato dela ter alguns atalhos na arquitetura que são esses dois carinhas aqui o R2 e o R3 o R2 e o R3 além dessa funcionalidade de risco de status o R2 e o R3 eles têm a funcionalidade de gerador de constantes eles funcionam como um atalho quando a gente quer realizar instruções mais simples por exemplo se eu quero é muito comum né você é sei lá você falar assim eu quero incrementar eu quero fazer um incremento de um determinado registrador R5 que seria a mesma coisa que somar um ao registrador R5 essa aqui seria a sintaxe do MSP430 esses valores essas constantes aqui por exemplo 1 eu quero somar 2 eu quero incrementar de 2 em 2 sei lá essas constantes que são muito comumente usadas se eu fosse codificar essa instrução aqui na pilha de instruções eu teria 16 bits para a instrução add mais algumas coisas eu teria 16 bits para a constante o número 2 por exemplo e eu teria eventualmente mais 16 bits aqui se eu quisesse botar um endereçamento no R5 bom vamos omitir essa parte que acho que não precisa falar disso o gerador de constantes esse cara aqui constant generator ele permite que a gente ignore ou que a gente não precise usar na pilha de instruções essa constante aqui ela vai ser codificada na própria instrução então o número 2 vai ser codificado dentro dos próprios 16 bits aumentando a densidade de código dessa arquitetura então é uma arquitetura que não é RISC propriamente dita porque o RISC não padroniza isso isso é uma invenção da Texas na arquitetura do MSP430 mas é uma invenção muito legal porque esse tipo de instrução aqui a gente usa muito no código a gente nem percebe a gente usa lá muito o I++ a gente pega o ponteiro e faz lá sei lá o vetor eu quero o segundo elemento do vetor o primeiro elemento do vetor esse tipo de coisa que a gente usa em C a gente nem percebe mas gera instruções desse tipo e elas são super comuns elas aparecem o tempo inteiro o gerador de constantes permite que você reduza o tamanho dessas instruções pela metade praticamente porque ele remove a necessidade de você ter aqui mais 16 bits para codificar uma constante que ele sabe que vai se repetir eventualmente então o gerador de constantes ele serve para isso e aqui pessoal eu estou mantendo a explicação num nível mais abstrato se vocês quiserem mais detalhes eu posso mostrar como isso funciona de verdade mas eu estou optando por fazer dessa forma porque assim isso não é o foco do curso seria o foco do curso lá em Sismic mas não aqui a única coisa que eu preciso de vocês aqui é que a gente saiba que existem registradores que eles tem tamanho de 20 bits 20 bits e que os dois registradores dos quatro registradores especiais os dois primeiros são registradores que andam de dois em dois você não consegue salvar um um valor ímpar aqui dentro dele você só guarda valores pares então para falar um pouquinho da arquitetura acho que era mais ou menos isso que eu queria falar agora vamos lá já que a gente falou sobre o contador de programa e sobre o apontador da pilha eu queria falar um pouquinho sobre o que é a pilha pilha ou stack em inglês a pilha é um elemento que te permite guardar informação temporariamente ela funciona como o próprio nome indica uma pilha de dados todo o dado que você coloca na pilha coloquei aqui um elemento a coloquei um elemento b e coloquei um elemento c para acessar a pilha eu não posso acessar diretamente o elemento a ele está embaixo da pilha está no final da pilha o que está em cima da pilha a gente chama de top of the stack t o s é o a localização superior da pilha o que está embaixo da pilha bom a gente nunca sabe qual é a profundidade da pilha direito então a gente nunca se refere ao que está embaixo então as operações numa pilha são só duas operações então vou botar aqui operações eu vou ter o push e o pop o push coloca um elemento na pilha então quando eu faço o push vou botar aqui outra corzinha push um elemento de eu vou colocar o elemento de em cima da pilha e o meu topo da pilha o meu top of the stack agora passa a ser o elemento de na hora que eu faço o pop eu quero remover o elemento então eu vou fazer pop para um container para um local e aí quando eu faço o pop o que está no topo da pilha vai ser colocado dentro do container dentro desse local que eu quero guardar essa informação usando a própria sintaxe do MSP430 a gente pode colocar várias coisas na pilha a gente pode colocar um registrador já que a gente falou dos registradores posso fazer um push do R5 então se R5 tinha o valor sei lá em 16 bits em 16 bits o valor ABCD aqui são 16 bits em hexadecimal push R5 vai colocar lá na pilha um elemento de ABCD um elemento de 16 bits que está lá só que a arquitetura MSP430X a versão estendida ela tem instruções para operações com elementos de 20 bits então o push dessa arquitetura ele tem o push normal que é o push de 16 bits mas ele também tem o push M o push ele tem duas instruções extras ele tem a instrução push X aí eu tenho a variante .w .b .a e eu tenho o push M .a todas as instruções do micontrolador aqui para quem não conhece as instruções instruções do MSP ou para quem está lembrando por exemplo move add sub operações lógicas como end rotações rrl rll todas as instruções elas tem sempre duas variantes é a variante .b para operar em bytes ou a variante .w para operar com words então aqui eu estou operando com bytes de 8 bits então aqui são 8 bits e aqui eu quero operar com conteúdos de 16 bits como o nosso processador ele tem registradores de 20 bits eu tenho que ter uma variante também para operações de 20 bits que é esse ponto A então ponto A geralmente o ponto B ponto B é para byte o ponto W é para word o nome word e o ponto A é para address a de endereço porque só os endereços são de 20 bits então quando eu quero pegar um elemento de 20 bits então vamos pegar aqui um elemento de 20 bits por exemplo se o meu registrador R5 contém vou fazer um R6 push X R6 e se o meu R6 tem uma palavra de 20 bits sei lá 1 2 3 4 5 são 5 nipples 5 dígitos para ter 20 bits quando eu for salvar isso na pilha virtualmente é como se eu estivesse colocando um elemento de 20 bits lá em cima mas a pilha ela anda de 2 em 2 lembra a pilha anda de 2 em 2 endereços aqui em cima na arquitetura eu falei aqui o stack pointer é um registrador que tem o seu bit menos significativo sempre em 0 isso faz com que ele sempre ande de 2 em 2 então no final das contas como ele anda de 2 em 2 cada endereço da pilha guarda 1 byte se ele anda de 2 em 2 então aqui ele anda de 2 aqui ele anda mais 2 ele sempre anda mais 2 se cada endereço é 1 byte então cada elemento da pilha pode ocupar até 16 bits e o push justamente ele opera com palavras de 16 bits se você não colocar nada o padrão é o W mesmo se você quiser operar em cima de bytes você tem que forçar o ponto B e o que acontece se eu colocar um elemento de 20 bits bom se a pilha anda de 2 em 2 vou dar um espacinho aqui quando eu for armazenar o elemento R6 que é esse carinha aqui eu vou marcar ele de cinza o que vai acontecer eu vou precisar de 2 espaços porque 1 espaço me dá 16 bits mas eu quero colocar 20 bits então eu precisaria de mais 4 bits só que eu não consigo guardar apenas 4 bits aqui eu sempre ando de 2 em 2 então um elemento de 20 bits vai ocupar um espaço na pilha de 32 bits 32 bits que são 4 bytes ou 2 words 2 palavras então 16 mais 16 bits aqui e aí como é que isso fica organizado na pilha bom na parte menos significativa vai a parte menos significativa da palavra então dessa palavra aqui essa parte menos significativa aqui o 2345 2345 vai pra cá então 0x2345 vem pra cá e a parte mais significativa ela vai pra parte menos significativa da parte de cima então o 0x1 vem pra cá e ele é completado com o 0 tá então essa parte aqui ela é ela é completada com o 0 então isso aqui vão ser duas palavras de 16 bits 0x0001 que aí forma o 1 2 3 4 5 aqui a gente tinha mas de maneira análoga eu vou ter também o pop eu vou ter também o pop pop x ponto ponto a que vai então extrair o que tiver no topo da pilha em 20 bits num espaço num espaço de 32 bits para um recipiente e aqui pode ter qualquer coisa um endereço um registrador por exemplo eu posso colocar o resultado em R12 se eu quiser então isso aqui é uma coisa interessante só que essa arquitetura a versão estendida ela é tão versátil que a gente tem a instrução pop ou push m ponto a e pop m ponto a e o pop m ponto a e o push m ponto a elas fazem milagre elas são instruções muito interessantes deixa eu pegar aqui o sintaxe dela o m é de é como se fosse um m na verdade mas é o número de de registro que você quer que você quer copiar então você pode falar assim eu quero copiar um número eu quero copiar quatro registros a partir do R12 então o push m ponto a ele vai fazer quatro pushes numa instrução só ele vai copiar o R12 depois o R11 depois o R10 depois o R9 então ele você ele recebe como argumento essa instrução ela recebe como argumento um número tá um imediato um número que você pode usar para copiar n elementos de uma vez só para fazer um push de n elementos para a pilha de uma vez só aí como é um push aí aqui pode ter a variante ponto a ponto w ponto b pode ter qualquer variante que você quiser aqui então isso aqui é muito interessante porque é uma operação complexa que faz várias instruções em uma só ela é quase um sysc nesse aspecto mas é muito prático porque a sintaxe dela é pequenininha tá claro isso gente é confuso né um pouquinho confuso e da mesma maneira você pode fazer um push um pop m ponto a sei lá se eu fizer um pop m ponto a R12 é quatro elementos sei lá quatro elementos a partir de R12 então eu vou fazer um pop ao contrário né o R9 o R10 o R11 e o R12 vão ser colocados de volta lá da pira então ele vai tirar da pira e vai colocar de volta por que ele faz ao contrário porque como a pira só pode ser acessada do topo para baixo quando eu colocar o R12 ele vai estar na parte de baixo o R9 vai ser o topo da pira top of the stack então para seguir a ordem correta e ter a mesma sintaxe no push no pop o primeiro que vai que estava no top of the stack era o R9 então ele pega de trás para frente por conta disso então isso é bem bacaninha é uma coisa que a gente vai usar aqui no curso só deixa eu olhar aqui a documentação técnica para ver se eu não falei nenhuma besteira faz tempo que eu não vejo isso aqui ok eu não vejo E aí Bom, mas eu acho que era mais ou menos isso A gente vai recapitular isso aqui quando a gente for fazer o código, tá? Ah, deixa eu deixar o chat aberto aqui Caso vocês queiram falar comigo Desculpa, Larissa, você está com a mão levantada aí Pode me interromper oralmente, tá? Porque eu não estava vendo a tela aqui Sem problemas, professor Era só uma pergunta besta Que eu acho que eu perdi um pouco Falta de atenção quando você explicava Porque quando você está nesse modo endereço A pilha meio que implementa isso de forma virtual, né? No fim, você está usando 32 bits Mas o registrador em si Os registradores são implementados com 16 ou com 20 bits? Os registradores são de 20 bits Só que o problema é que a memória Ela é organizada Tem um conceito Isso é importante você ter feito essa pergunta Porque tem um conceito que eu esqueci de explicar mesmo Que é a unidade mínima endereçável M-A-U Em inglês Do inglês Minimal Addressable Unit Ou seja, é a menor unidade endereçável dentro dessa arquitetura Addressable Isso aqui está certo? Deve estar Acho que é só um mais Enfim O mal do MSP430 Então no MSP430 O mal É igual a 8 bits, né? 1 byte E aí o que que acontece? Como a memória é organizada em bytes Então se eu tenho aqui a minha memória Vamos falar um pouquinho da organização da memória A memória Ela guarda várias informações em diferentes endereços Os endereços em si são endereços de 20 bits Eu tenho 20 Nessa arquitetura Mas os dados A unidade mínima endereçável aqui de um dado É 8 bits Tá? Então apesar do endereço, por exemplo Eu quero endereçar o elemento 1, 0 A B 7 Sei lá, o endereço malucão aqui A B7 Isso aqui é um endereço de 20 bits, né? Porque eu tenho aqui, ó Se eu traduzir isso aqui para bits 1 vira 0, 0, 0, 1 O 0 vira 0, 0, 0, 0 O A vira 1 É 0, 1, 0 O B fica 1, 0, 1, 1 E o 7 é o 0, 1, 1, 1 Então eu tenho um endereço de 20 bits ao total O endereço é um endereço grande Só que ele aponta para um dado de 8 bits Então ele pode apontar para o dado Sei lá 0xCA Tá? Ou seja A gente tem que separar bem, né? O que que é O endereço e o que que é o conteúdo O conteúdo que está nesse endereço E por conta disso A gente falou lá que a pilha A pilha O ponteiro da pilha O stack pointer O SP Ele sempre anda de dois em dois Então o ponteiro da pilha Ele vai sempre Andar de dois elementos em dois elementos De dois endereços em dois endereços Tá? É como se a gente visualizasse O ponteiro Os elementos da pilha Como elementos de dois bytes Aqui eu tenho um byte Aqui eu tenho um byte O que forma uma word Então a cada dois endereços A DDR1 Sei lá Vamos dar um nome, né? Vamos dar valores aqui O famoso 2400 2401 Aqui eu tenho 2402 2403 Eu vou me referenciar A um elemento maior, né? Uma word Deixa eu usar verdinho aqui Para a coloração ficar de acordo com as palavras Eu vou me referenciar A uma word Pelo endereço do primeiro byte Dessa word Então, por exemplo Se eu tenho uma word Famosa, né? Que eu sempre uso como exemplo aqui Uma word café Que tem dois bytes O CA e o FE A gente vai se referenciar A essa word Pelo endereço 2400 E não pelo endereço 2400 Mais o endereço 2401, né? Esse endereço aqui Ele é praticamente ignorado Nesse processo E aí como é que vão ficar organizados? No MSP430 A gente usa a organização Chamada Little Entity Que é a organização Que eu vou colocar No endereço menor O byte de menos significância Então eu vou ter o FE aqui E o CA aqui Tá? Então o primeiro endereço É o endereço de menor significância E o maior endereço É o endereço de maior significância Agora se eu tenho então Uma palavra de 20 bits Como é que ela é organizada na memória, né? O registrador Ele tem 20 bits mesmo, tá? Então o registrador Que é um elemento específico Por exemplo, o R5 Ele tem lá os 20 bits dele 20 bits Mas na hora que você copia o R5 Para dentro da memória Apesar De eu precisar De apenas 20 bits Eu precisaria então de o quê? É um byte O byte Oito Mais oito Dezesseis Então precisa De mais de metade De um byte aqui Para dar os 20 bits Isso aqui Forma uma palavra Só que Geralmente A gente sempre Passa para palavras maiores Sempre Na memória RAM Sempre pegando o dobro Do que a gente tinha anteriormente Então apesar De eu ter Esse espaço aqui Esses dois aqui Formam uma Word Agora O meu próximo Minha próxima ocupação Tem que ser de Word em Word Então a minha próxima ocupação Vai ter que ser Infelizmente Não só o próximo byte Mas a próxima Word Inteira Para dar então Uma palavra De 32 bits Das quais Eu vou ocupar apenas 20 bits Então por exemplo A palavra 1 3 A D F Aqui eu tenho Um byte Aqui eu tenho outro byte Aqui eu tenho metade De um byte Aqui eu tenho Uma Word Aqui eu tenho Um tequinho De uma Word Na verdade Se eu escrever Essa palavra 1 2 3 Completas Eu tenho que Completar essa Word Aqui com zeros E aí eu tenho Um elemento De 32 bits Aqui Dos quais Eu só vou usar Os 20 bits Menos significativos E infelizmente Assim Não tem como Como é que eu vou Organizar esse cara Aqui Eu vou organizar Da seguinte forma Eu vou botar O menos significativo DF DF aqui E 0xDF Eu vou colocar O 3A Aqui Vou colocar O 1 Aqui E isso aqui É completo Com 0,0 Então infelizmente Eu estou mesmo Aqui desperdiçando Espaço De graça Na verdade Eu estou perdendo Esse espaço Aqui Porque é uma limitação Da arquitetura Não tem jeito Quando eu trabalhar Com 20 bits Na minha memória RAM Como a unidade mínima Alocável É 8 bits Para me referenciar A uma unidade Na memória RAM Eu só posso Falar de 8 16 E aí Acima de 16 É 32 Acima de 32 É 64 E por aí vai Então 0x2404 Nesse caso aqui Aponta por uma palavra De 20 bits Apesar de eu estar Ocupando 32 bits Ficou claro gente É um conceito Um pouco confuso Mas é É mais ou menos Isso aí Vai ficar mais claro Quando a gente for Trabalhar com código Porque eu vou abrir O código E vou mostrar O explorador Da memória E a gente vai ver Essas coisas acontecendo Então vocês vão ver Que ele vai completar Com zeros E aí Vai ficar mais claro Que zero, zero Respondeu a tua dúvida Larissa? Respondeu sim Professor Obrigada Beleza Aproveitando esse papo De memória No MSP430 Nós temos Uma organização Tanto quanto Padrão Eu vou ter lá Na memória Do meu controlador Todos os periféricos Mapeados aqui Nessa memória Então eu tenho Uma região Bem baixa Da memória Aqui do endereço Zero Eu vou botar É, ainda não tem Que botar o F Vou botar aqui O endereço ADDR Data Esse aqui vai ser O 0x0000 Até o 0x00ff Essa primeira região Da memória Com apenas 12 bits Eu vou endereçar Tudo que for Hardware Então hardware Vem aqui Por exemplo O registro Lá da interface De comunicação Serial O Registro Que guarda O valor Do pino De saída Tá tudo aqui Nessa região De memória Então aqui vai O GPIO Aqui vai A porta serial Aqui vai O conversor AD Todos os registros Desses dispositivos Vem aqui Eu não preciso De muito espaço Por isso que Apenas 12 bits Já é mais do que O suficiente Para eu endereçar A hardware Daí em diante Eu tenho um espaço Em branco E no MSP430 Varia de modelo Para modelo Mas eu tenho Uma região Reservada Para memória RAM Vou botar Esse espaço Em branco Bem pequenininho Aqui Mas tem um espaço Em branco Que é usado Para Sei lá Identificador Da placa Código Do identificador Do USB Calibragem De fábrica Do sensor De temperatura Sei lá Essas coisas Mais Inúteis Inúteis Entre aspas Que a gente Não vai usar Ficam nessa Região de memória Aqui Mas aí tem Uma regiãozinha Que começa lá Em 1C00 Passando por 2400 Que é o endereço famoso Que o pessoal Lá de Sismic Conhece E vai até Vai até onde? Vai até 43FF Essa região Aqui É a região Da memória RAM Tá E nessa Região Da memória RAM Na parte Finalzinha Da memória RAM Nessa parte Finalzinha Da memória RAM É onde Vai a pilha E aqui Embaixo Na memória RAM Nos primeiros Endereços É onde a gente Coloca as nossas Variáveis Onde a gente Coloca Estruturas De dados Como o Lucatables Que a gente Quer acessar Mais rapidamente Então A memória RAM É organizada Dessa forma Depois disso A partir do 4400 Até O endereço Ah tá Em 16 bits 0x FFF Então Olha A moto Que a gente Está falando Aqui Só de endereços De 16 bits Então Aqui É o último Endereço De 16 bits Então Aqui tem A nossa Memória ROM E aí Na memória ROM Vai tudo Vai As tarefas Do nosso sistema operacional O kernel As subrotinas Os programas Os programas Todas as instruções Vão aqui Estruturas Estruturas Funções Tarefas Tudo que é software Vai aqui dentro Só que Só que Na memória Só que na memória Tem um Espacinho Específico Essa parte Finalzinha Da memória ROM Ela é um tanto Quanto especial Essa parte Aqui Ela é reservada Para os Vetores De interrupções Para os Ponteiros Vamos chamar Assim de Ponteiros Das ISRs Vamos mudar Só a ISR ISR Pointer ISR é A rotina De tratamento De uma interrupção Ou a Interrupt Service Routine Em inglês Então os Ponteiros Os endereços De onde se Encontram Essas rotinas De tratamento De interrupção Elas vão Nessa região E as ISRs Propriamente Ditas As ISRs Vão no Restante Da memória ROM Nessa Região Aqui Que a gente Chama de Região Baixa Da memória ROM Por que A gente Chama de Região Baixa Porque É uma Região Que ainda É endereçável Em 16 Bits Tudo Isso Aqui É a Região Baixa Da memória Região Baixa Da Memória Porque O endereço Porque Ela é Endereçável Em 16 Bits Mas O nosso Controlador Tem muito Mais memória Do que A gente Tem Apenas Endereços De 16 Bits A gente Tem mais Endereços Possíveis A gente Tem Do endereço 1000 2000 Até Aí depende Do chip Que a gente Comprar Tem chips Com mais Memória Com menos Memória Então aqui Eu vou deixar O limite Máximo Em 16 Bits Que é Variante Que depende De cada Chip Isso aqui É repleto De memória ROM Também Memória De programa Então Essa Região Do endereço De endereçamento Ela É chamada De endereço De memória Alta Então Região Alta Da memória E é Para a gente Atingir Essa região De memória Tem algumas Instruções Especiais Eu não vou Entrar em Detalhes Mas tem Saltos Que só Podem Ser realizados Dentro Desse Campo De memória Aqui Para a gente Não tem Muito interesse Porque a gente Vai trabalhar Com C Então C Meio que Se vira Para escolher Qual é O saldo Que ele Vai Usar E tem Outros Saltos Que te Permitem Acessar Essa região De memória Aqui Então Tem que Fazer Essa Diferenciação Isso aqui Vai ser Importante Quando a gente For configurar O Composer A gente Vai escolher O modelo De memória E aí Tem uma Forma De programar Que o Modelo De memória É só Chamado De memória Baixa Então Ele não Vai Usar Essa memória Alta Aqui No modelo Memória Baixa Ele só Usa Essa região Aqui De bar É claro Que não é Isso que a gente Quer A gente Quer Mais memória Então A gente Vai Usar Toda A região De memória Então A gente Vai Usar O modelo Completo Da memória Beleza Até Aqui É mais Menos Isso Que eu Queria Falar Vocês Tem Alguma Dúvida Quer Tirar Alguma Dúvida Específica Curiosidade Pode 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 Começa Aí pela Luísa Vai Luísa Manda Não Eu só Queria Saber Qual Foi Essa Que Você Falou Que Descarta A Região Alta Da Memória É O Modelo De Memória Baco Então É Model Quando Você Abriu Code Composer Lá No CCS Tem Uma Opção Que Você Escolhe Low Low Memory Model Então Modelo De Programação Que Só Vai Usar A Região Baixa Da Memória E Aí Tem O High Memory Model Que Usa Toda A Memória E É Isso Que A 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 Nossos Códigos Quando Você Compila Por Exemplo O GCC O GCC Ele usa Por Padrão O Modelo De Memória Alta Já O Compilador Da Texas O TI CC O Compilador Da Própria Texas Ele É MSP CC O Compilador Da Texas Para o MSP 430 Ele Tem Um A Padrão Dele É Usar Instruções De 16 Bits E Aí Quando Seu Código Começa A Ficar Muito Grande Automaticamente Ele Chaveia Ele Faz Uma Análise Do Código Se O Código Está Muito Grande Ele Chaveia Para o Modelo De Memória Alta Ele Faz Isso Automaticamente O GCC Não Ele Já Opta Desde O De De Memória Alta Então Quando Você De Instruções Pop X Push X Move X Add X Ponto A Para Endereço Ponto W Porque Ele Já É Programado Para Usar As Instruções Entendidas Para Trabalhar Com 20 Bits De Endereçamento Já O Complicador Da Texas Ele Faz Mais Simples Ele É Porque O Complicador Da Texas Ele É Menos Agressivo Nesse Sentido Porque Ele Quer A Densidade De Código Ele Quer Ocupar Menos Quantidade De Código De Espaço Na Memória Possível E A Texas Que Fez A Arquitetura Fez O Melhor Compilador Para Essa Arquitetura E Dependendo Do Tamanho Do Código Vai Ficar Super Denso No Começo E Quando Ele Começar A Crescer Ele Usa As Instruções Entendidas Quando For Necessário É Bem Inteligente O Complicador Da Texas Ah Sim Legal Obrigada Nara Quem mais Queria Perguntar É Professor É Eu Não Lembro Exatamente O Motivo Do Das Quer dizer As Vantagens Do Little Engine Mas Se eu Não Me Engano Era Na Soma Não Era Acho Que Quando Ele Somava Ele Fazia Mais Rápido A Operação A Little Engine Big Engine Assim Não Tem Muita Vantagem Desvantagem Uma Sobre A Outra É Meio Que Arbitrário Isso Aí Porque Se a Estrutura É Não Na Verdade Talvez Não Estaria Totalmente Incorreto Dizer Que O Little Engine É Mais Eficiente Para Realizar Somas Mas Isso Só É Válido Se A Arquitetura Possuir Algum Sistema De Alto Incremento Dos Endereços Do Contador De Programa Quando Você Realiza Somas Com Variáveis Muito Grandes Você Precisa Levar Em Consideração O Carry Para Os Registradores Que Vão Ocupar As Regiões Seguintes E Aí Se Você Tem Uma Instrução Que Trabalha Com Endereço E Já Automaticamente Incrementa Esse Endereço Ao Final Da Instrução Você Está Ganhando Um Passo Você Está Ganhando Uma Etapa Adicional E Aí Você Vai Usar O Carry Da Operação Passada Na Próxima Soma Só Que O Seu Ponteiro Já Está Apontando Para Próxima Para Próxima Região De Memória Então Se Ganhou Uma Instrução Isso Só É Vantajoso Na Representação Level End Se Você Tiver Essa Instrução Que Faz Esse Auto Incremento Mas A Representação Big End Ela Pode Funcionar Também Se Você Tiver Uma Operação Interna Que Faz O Alto decremento Dos Endereços Porque Você E Se Você Conseguir Decrementar Automaticamente Você Também Tem Esse A Esse A Esse Aumento De Eficiência Na Hora De Computar Uma Soma De Palavras Muito Grandes De Bytes Ou De Palavras Que Ocupam Vários Bytes Então Na Verdade Não Tem Essa Batalha De Little End Versus Big Engine É Uma Questão Arbitrária Mesmo Comecei Usando Little Engine Agora A Arquitetura Está Assim A 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 Outra Coisa No Curso Passado No De Sismic A 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 20 T A A a gente se preocupou em usar o compilador da Texas, porque a Texas usa instruções de 16 bits por padrão. Nesse curso aqui, a gente não sabe, a princípio, quando a gente escreve o kernel, a gente não sabe, a princípio, qual é o tamanho da tarefa que o usuário escreveu. Então, a gente tem que se preocupar em salvar todo o conteúdo possível que está ali dentro do processador. E quando se trata de registradores de 20 bits, sei lá, pode ser que a tarefa que o usuário registrou, a tarefa que o usuário quer que o nosso kernel execute, ela seja uma tarefa muito grande e tem que ser armazenada na região superior da memória. E nessa região superior da memória, a gente vai ter que usar instruções estendidas de 20 bits. Isso faz com que a gente seja obrigado, independentemente de qual for a tarefa que a gente quer trocar dentro do processador, que a gente queira trocar o contexto, a gente é obrigado a salvar sempre os 20 bits de todos os registradores. Então, a gente fica meio com as mãos atadas, né, para fazer isso aí, porque a gente, a princípio, não sabe qual é o modelo de memória que o usuário vai usar, porque a gente não sabe o tamanho do código que vai ficar. Então, a gente tem que se precaver e sempre usar o máximo de memória possível. Então, a gente tem que usar 20 bits dos registradores. Mas a gente vai ver isso com mais clareza quando a gente for escrever o código, tá? Aqui eu também não quero ficar dando muito detalhe, porque eu sei que essas coisas a gente aprende melhor quando bota a mão na massa. E isso a gente só vai poder fazer na quinta-feira. Mas legal, valeu pela pergunta aí, Tiago. Professor? Oi? Pode falar. Só uma dúvida. É porque o senhor falou que mesmo usando 20 bits, ocupa, na verdade, 32, né? 32 bits da memória. Isso, na memória, né? O registrador tem lá os 20 bits cravadinhos, mas na memória, infelizmente, a gente tem que ocupar 32 bits. Ah, entendi. Mas daria para usar, assim, não sei também se tem outro exemplo de arquitetura que usaria um registrador de 32, já que você já usa na memória 32 bits? Sim, sim. A maior parte dos micontroladores, se você pegar qualquer micontrolador da STM, não é qualquer micontrolador, porque eles também têm os micontroladores de 16 bits. Mas a maior parte dos micontroladores, pelo menos os mais populares, aqueles da plaquinha núcleo, são micontroladores de 32 bits. Ah, o ESP32, né? Da própria Specif, né? Eles são micontroladores de 32 bits. Isso significa que os registradores do processador podem guardar 32 bits, ou seja, você pode ter endereços de até 32 bits. Ou seja, você pode ter memória com até 32 bits de endereçamento, que dá uma memória enorme, né? Acho que 4 gigabytes de memória. No PC, por exemplo, 32 bits já não é mais suficiente. A gente precisa de 64 bits para endereçar toda a memória que a gente tem disponível. E aí, esse é o negócio, né? Se com 32 bits você chega a 4 gigabytes de memória, e aí hoje você tem um PC que tem 16 gigabytes, poxa, a princípio você só precisaria de mais um bit, né? Você precisaria de uma arquitetura de 33. Mas é prático, tá? Nos sistemas digitais, a gente sempre passar de um modelo X para um modelo 2X. porque isso facilita um pouco a lógica de você adaptar instruções antigas com instruções novas, né? As coisas se encaixam direitinho quando você passa de um modelo X2X do que quando você faz um ajuste arbitrário de tamanho de bits para endereçamento. Então, 32 bits, sim, é bastante comum em Control 2, tá? Os da STM são assim. Ah, sim, entendi. Obrigado, professor. Beleza. Então, falei da arquitetura, falei da pilha. O que mais que eu tinha combinado com vocês de comentar aqui hoje? Eu ia falar um pouquinho das interrupções. Caramba, isso aqui é conteúdo para uma, duas, três semanas de aula lá em Sismic, tá? E aqui eu estou dando só uma uma pincelada geral para a gente relembrar alguns conceitos. O pessoal do mestrado que deve estar sofrendo aí, né? Que tem um monte de conceito novo chovendo. Mas, gente, fica tranquilo que quando a gente botar a mão na massa, quando a gente pegar o Cold Composer lá, esses conceitos vão ficar mais claros e nem todos eles a gente vai usar a fundo, tá? É só para a gente saber alguns detalhes para quando eu justificar as coisas de software lá nas próximas etapas, vocês terem uma referência por que eu fiz essas escolhas. Então, podem ficar tranquilos aí. Então, eu queria falar um pouquinho de interrupções. E aí, para falar de interrupções, são alguns conceitos que eu queria comentar. O mundo de interrupções, ele é cercado de sopinha de letra, tá? Tem um monte de conceitos importantes aqui. Então, eu já vou dar algumas definições em formato de siglas, né? Então, interrupções, eu sempre vou falar INT. Uma INT, uma INT, é uma interrupção. Uma INT, ela é rodeada de conceitos. Eu tenho o conceito de flags. Vou botar a sigla aqui em cima, IFG, que são as interrupt flags. Eu tenho o conceito de interrupt enable, é o habilitador local. Eu tenho o GE, que é o global interrupt enable. Habilitador global. O conceito do que é a rotina que trata a interrupção. Então, uma ISR, uma Interrupt Service Routine. Rotina de tratamento da INT. E aí, eu tenho uma tabela de endereços das ISRs. Então, ISRs é o que está aqui do lado, né? Eu tenho o conceito de interrupções dedicadas versus agrupadas. E, por fim, eu tenho um conceito chamado interrupt vector, né? O vetor de decodificação de uma rotina de interrupção. codificação codificação da ISR, da rotina de tratamento de interrupção. É o interrupt vector. Então, cada um desses conceitos e essa sopinha de letra, eu queria tratar aqui com vocês. Então, vamos lá. recapitulando. Uma interrupt flag, uma bandeirinha, né? Engraçado o nome, né? Interrupt flag é uma sinalização, uma bandeirinha que sinaliza que uma interrupção aconteceu, que um evento aconteceu, né? Uma interrupção, como o próprio nome indica, ela é para o processador, algo que interrompe o fluxo de execução normal do programa principal. Então, o programa principal está executando, uma interrupção acontece, um evento acontece, um evento externo acontece, pode ser, sei lá, o usuário apertou um botão, né? Na hora que ele aperta o botão, aconteceu a interrupção, essa interrupção é sinalizada através de uma bandeirinha, de uma flag, a flag é levantada, aí o processador, que é o árbitro de tudo, né? Ele olha para a bandeirinha e fala, não, beleza, aconteceu um evento, deixa eu parar o que eu estou fazendo aqui temporariamente para tratar esse evento e aí depois eu volto a fazer o que eu tinha que fazer que eu estava fazendo anteriormente. Então, isso é um evento que foge do controle do processador, ele acontece em momentos imprevisíveis. E a noção, né, da bandeirinha, a Uninterrupt Flag, ela vem do sistema de correio americano, né, que você tem aquela caixinha de correio, o carteiro vem lá, bota a carta e levanta a bandeirinha, para quando você chegar em casa, você ver, opa, tem carta para mim, e aí em vez de caça, você só abre boleto para pagar, né? É só o que a gente recebe. Mas a sinalização, ela é boa, porque se você chegar em casa e a bandeirinha estiver abaixada, você não precisa checar o correio, você não precisa desviar do seu caminho, né, para entrar em casa. Você deixa tranquilo, você não precisa checar o correio toda hora. Então, isso é uma sinalização para você interromper o que você está fazendo para tratar aquele evento. O Interrupt Enable, nem todas as interrupções estão habilitadas o tempo inteiro, né? Convenhamos que é um pé no saco ter que ficar interrompendo o fluxo normal de execução ou o que a gente está fazendo para ficar fazendo outras coisas. A gente perde a concentração quando você está em uma tarefa, você perde a concentração quando sai para fazer outra coisa. A não ser que seja ir para a geladeira pegar um lanchinho, né, que aí até aumenta um pouco a concentração. Mas, para a gente controlar quais interrupções estão sendo vistas pelo processador, a gente tem esses conceitos aqui de Interrupt Enable e o Global Interrupt Enable, né? É uma forma de controlar o que o processador vai ver por vez. Então, se o processador CPU está aqui, ele pode ver as interrupções como se fossem chaves, né? Então, ele vai receber a sinalização das interrupções através do GIE, que é uma chave de abre e fecha que quando você cede esse bit o processador passa a ver as interrupções. Então, as diferentes fontes de interrupções passam a ser visíveis e as interrupções locais, né, que é esse conceito de habilitador local aqui, é a maneira de você ligar algumas interrupções e não outras. Por exemplo, você tem um monte de periféricos no micontrolador. Você tem o timer, tem a porta serial, mas você quer interromper o processador só quando o timer acontece, uma vez a cada dois milissegundos, por exemplo. você não quer interromper ele quando chega uma comunicação serial. Você quer deixar isso para ser tratado por software dentro do kernel. Então, você vai habilitar o habilitador global, vai fazer o processador ver todas as interrupções, você vai habilitar a interrupção específica do timer para fazer o processador ver a interrupção do timer, mas vai deixar em aberto a interrupção do timer, a interrupção do conversor AD, a interrupção da porta serial e por aí vai. Você vai deixar em aberto. Então, essa é uma forma de controlar o fluxo de eventos que chegam para o processador para ele não ficar muito perdidão, para você poder dizer exatamente ou especificamente o que o processador deve processar em determinado momento. Continuando. A ISR A ISR e a tabela de endereços de ISR são dois conceitos que andam juntos. Uma ISR é a rotina, é o software, é o programa que vai tratar a interrupção. Então, isso aqui é uma função, uma função em formato de interrupção. Então, é uma função especial. Então, a funçãozinha que tem lá um código, abre chaves e fecha chaves, por exemplo, um código C, e que ele trata a interrupção. Ele vai, por exemplo, o usuário apertou um botão, se ele apertou o botão, eu vou acender o LED. Então, apertou o botão, apertou o botão, vai ser uma funçãozinha que eu vou ligar ela internamente no Mi Controlador para toda vez que o usuário aperta o botão, eu vou executar a rotina, e é software, te acendeu o LED. Então, aqui dentro da função é a ação que eu quero executar e o nome da função, que é o endereço, o endereço de entrada, o endereço daquela função, ela é o ponto de entrada, mas a função da interrupção, como a gente viu aqui antes, a gente viu que as funções, as ISRs, elas estão dentro da memória ROM, elas podem estar aqui, elas podem estar aqui, elas podem estar em qualquer lugar. Como é que eu faço para o processador saber onde que ele deve buscar uma determinada ISR? Ele vai fazer isso através da tabela de endereços das ISRs, ele vai fazer isso usando uma tabelinha, então ele tem lá uma tabelinha onde ele vai mapear, olha, a interrupção da interface serial, a interrupção do timer, eu sempre vou procurar o endereço da função que tem que tratar esse evento num local específico, e aí se eu quiser que o processador veja a minha função que eu programei, eu vou pegar aqui o endereço da minha função e vou colocar lá no como eu falei que era GPIO, eu falei que era botão, deixa eu botar aqui GPIO, eu vou colocar aqui a função A, eu vou colocar não a função A, mas eu vou colocar o endereço de entrada da ISR e aí o processador o processador né, o CPU recebeu a interrupção bandeirinha levantou e falou opa, eu tenho que processar isso aqui onde é que está é bom, a bandeirinha só chegou porque eu tinha aqui o mecanismo dos habilitadores locais globais setados então recebia a bandeirinha recebia o evento ah, é o evento do GPIO onde é que eu vou buscar a função que trata isso aqui então ele vai nessa posição da tabela e sabe que ele tem que executar então esta ação tá, então é um mecanismo relativamente complexo né, não é uma coisa simples assim mas é um mecanismo que permite ao processador processar de maneira customizável né, pelo usuário diferentes ações dependendo do hardware que você quer tratar e aí tem dois tipos de interrupções tá, tem as interrupções que a gente chama de interrupções agrupadas e as interrupções dedicadas interrupções dedicadas são interrupções que tem apenas um evento para uma rotina de interrupções então é um mapeamento um é mapeamento um evento para vou botar assim para uma ISR uma função de tratamento de interrupção a interrupção agrupada são n eventos que vão ser mapeados para apenas uma ISR E aí como é que eu faço para diferenciar qual evento aconteceu dentro dessa ISR para resolver esse problema para poder diferenciar e decodificar qual que é o evento que aconteceu eu vou usar o vetor de decodificação de interrupção o vetor de decodificação nada mais é do que um número n geralmente um número par sequencial etc por algumas características da arquitetura mas é um número que representa dentro de um grupo vamos botar assim um n para não confundir com n é um número que identifica qual é o evento que aconteceu dentro de um agrupamento de eventos que vai ser executado por uma rotina de tratamento de interrupção por uma ISR então esse é o conceito de vetor de decodificação de interrupção ele é usado para isso alguém quer tirar alguma dúvida todo mundo lembrou isso com vocês muita coisa pessoal do mestrado gente eu tenho uma sequência de vídeos sobre todos esses assuntos que são vídeos curtinhos de 10 a 15 minutos se vocês quiserem entrar mais a fundo recapitular eu vou passar aqui o link desses vídeos para vocês e aí no tempo livre se vocês quiserem assistir eu vou deixar à vontade para vocês assistirem ok professor a gente não tem acesso a essa tabela não é tem tem essa tabela ela está aqui é uma tabela que está mapeada aqui na memória rom essa tabela aqui ó ela fica no finalzinho da memória rom você tem que ter acesso a ela porque quando você cria uma rotina de tratamento de interrupção você precisa botar nessa tabela o ponto de entrada da sua função que vai tratar aquela interrupção lá em c isso é feito automaticamente pelo computador tem uma diretiva especial que faz isso pra gente que é aquele pragma pragma vector igual a não sei o que lá isso aqui está falando o seguinte ó o endereço da próxima instrução eu quero que você coloque na tabela na posição indicada pelo vector tal sacou? não beleza só que em assembly não dá pra fazer isso automático né em assembly você vai ter que ir lá no endereço é em assembly você vai ter que fazer um move é a minha função de tratamento de interrupção da minha função ISR eu quero mover esse valor aqui para a região de memória que está é por exemplo sei lá do GPIO alguma coisa assim aí você pega aqui o valor FF sei lá DE que é um dos vetores de interrupção eu não sei qual que é tá só estou chutando aqui DE não pode porque é ímpar mas DD DDR2 isso aqui vai te dar uma região da memória lá para você escrever e colocar o endereço ponteiro de entrada da sua ISR mas isso aqui é muito é muito detalhe eu não queria falar sobre isso não é muito específico show de bola fala Igor manda bala professor eu não sei se o senhor chegou a comentar mas o foco da disciplina a gente vai mexer mais com assembly ou com C a gente vai mexer com os dois mas vai ser muito mais em C assembly a gente só vai usar para fazer a troca de contexto que é a única coisa que a gente tem que fazer em assembly que não tem jeito porque em C na linguagem C você não tem acesso aos registradores do processador a princípio o compilador ele faz a gestão dos registradores dentro dele ele reserva lá os registradores os últimos registradores para passagem de parâmetros de funções ele usa os registradores para variáveis locais etc ele faz lá a gestão dele mas para fazer a troca de contexto a gente tem que fazer manual então a gente vai ter que chegar lá e fazer um esse negócio aqui que eu tinha ensinado a gente vai ter que chamar essa instrução aqui pushm.a para salvar todos os registradores na na test control block numa região de memória específica lá do da tarefa e aí a gente ah não mentira os registradores vão para a pilha da tarefa e aí a gente vai mudar o ponteiro da pilha para a próxima tarefa ah é uma maneira mais inteligente de fazer isso em vez de salvar toda a pilha a gente muda a pilha de lugar basicamente então essa é uma sacada interessante eu vou ensinar isso aí depois mas basicamente a gente vai usar a assembly só para mudar o contexto só para fazer a troca de contexto é bem curtinho acho que são tipo seis instruções sete instruções em assembly e acabou o resto a gente vai trabalhar em si mesmo tá beleza obrigado ok então falei sobre arquitetura falei sobre a pilha falei sobre interrupções ah mas acabou o tempo já são 5h40 vamos deixar para falar sobre tarefas na próxima semana que aí quinta-feira a gente faz uma sessão de laboratório para aprender a misturar assembly e ser no mesmo código para explorar os conceitos o funcionamento do compilador da GNU o GCC para mudar fazer as configurações lá no Code Composer mexer com programação em tudo que tal pode ser assim pode ser acho que assim fica bom tranquilo beleza então show de bola gente as anotações como sempre elas já estão no caderno de você oi pode falar oi desculpa eu interrompi eu estava falando aqui pode falar quem que é claro agora eu não sei porque eu não estava prestando atenção mas tudo bem o que eu estava falando mesmo esqueci não então é isso gente então vamos fechar a aula por aqui semana que vem a gente faz uma sessão de laboratório para começar a escrever o nosso código a gente vai aprender vai fazer uns exercícios bem simples de misturar C com assembly e vai explorar o compilador da GNU GCC tudo isso já está no Code Composer se vocês conseguiram instalar o Code Composer já vem junto então não precisa se preocupar em instalar nenhum plugin se vocês quiserem ser um pouco mais hardcore pode pegar só o compilador da Texas que eu vou ensinar também como é que faz um make file para fazer a compilação manual usando um editor de texto que vocês gostem por exemplo o VisualStru é o VisualCode eu não uso eu uso o Sublime por exemplo eu uso o Sublime com make file eu compilo os meus arquivos aqui para o MSP430 mas dá para fazer essa integração numa boa legal pessoal então eu agradeço a atenção de todos vou colocar agora aqui no nosso grupo uma playlist lá de Sysmic os alunos do Sysmic já assistiram mas aqui fica mais para o pessoal do mestrado para tirar alguma dúvida quiser aprofundar algum tópico eu vou indicar os vídeos sobre os assuntos que eu falei hoje lá nos vídeos e aí se vocês quiserem olhar fiquem à vontade mas assim não é obrigatório e não é necessário para o restante do curso o restante do curso a gente vai fazer o código juntos beleza professor aí então a prática vai ficar para a semana que vem né é caramba eu esqueci de gravar alguém botou para gravar para mim obrigado quem botou aí eu esqueci totalmente eu só fui você mesmo que colocou ah eu coloquei não é que não só uma hora de aula hein oxe tá certo então beleza então tá bom eu vou parar aqui a gravação e aí e aí